O que aconteceu, olha o que aconteceu Esse rapaz foi procurar emprego lá na funerária Ele vai ter que maquiar o defunto, olha o que aconteceu Olha, esse daqui é a sua ferramenta de trabalho Olha só Gostaria que você começasse a fazer a maquiagem, você pode ver que ele está muito pálido, né? Sensacional Então você fique à vontade, faça a maquiagem nele, tá? Não tenha medo, uma pessoa muito boa, seu tibucho nos deixou Mas fique à vontade, faça o seu trabalho, eu estou aqui na sala ao lado Qualquer problema é só me chamar Tá bom, velho? Fique à vontade, viu, Mário? Maquiar defunto Olha só, agora, presta atenção Presta atenção Presta atenção Eu estou precisando de um maquiador, você sabe que nós somos uma funerária conceituada aqui na região E a família de Coutubus é uma família muito rica, rapaz Você está pagando muito bem A bichinha, a bichinha, lembra da bichinha? A bichinha, a bichinha Fazer o pé de tudo todo, né, rapaz Inclusive eu estou oferecendo dois mil reais pela vaga Tá, tá Vamos lá, então Olha agora, olha agora Acompanha, gostei de você, viu, rapaz Ainda mais que você é um profissional da área Olha agora Olha agora, olha agora Olha agora Olha agora Você viu só, rapaz Nossa, gelada Tá geladinho, né? E morreu agora de manhã, rapaz, já já tá geladinho mesmo Sarginho, fica à vontade Você é um profissional, não precisa falar nada Olha o que vai acontecer Tá bom, querido? Olha o que vai acontecer Ai Você vai ver Você vai ver, você vai ver o defunto acordar aí Você vai ver Vai, maqueia o defunto Sacaneia o defunto A senhora poderia preencher a vaga? Então, eu gostaria de você me acompanhar Se nós estamos aqui com a luta Sensacional A bichinha Ai, como é bom, Rives Como é bom, Riga Sensacional Ai, ai, ai Estou voltando aqui na sala lá Quando a senhora terminar o previsto Ela me chama, por favor Ok? Fique à vontade Não fique com medo não, viu? Olha a mulher, olha a mulher As duas vão ser contatadas Na verdade a vaga é só pra uma Preste atenção, auditório Vocês de casa Preste atenção Preste atenção Nessas duas mulheres Preste atenção Nessas duas mulheres Preste atenção Não descruda não Olha o detalhe que vai acontecer Preste atenção nas duas Olha o que vai acontecer Com aquela de óculos A de óculos A de óculos Olha a de óculos Vamos ver Agora precisa colocar na boca No ouvido E você vai fazendo maquiagem E você vai colocando algodão Sem problema Estou aqui na sala ao lado Vocês fiquem à vontade Qualquer probleminha É só me chamar Oi 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 Só de cimento Olha lá A de óculos Olha a de óculos Olha a de óculos Olha agora Olha agora, olha agora o que vai acontecer Presta atenção, olha o nosso ator